Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Seite One do Brasil. Muito obrigado pela presença de todos aqui hoje. Vocês têm filhos ou alunos, crianças e adolescentes? Então, com certeza, você pode estar passando por um dos grandes desafios hoje de pais e educadores, que é o uso consciente das telas, ou o excesso do uso das telas. É sobre isso que nós iremos falar hoje para vocês, tanto pais quanto educadores, para refletirmos sobre como estamos lidando com este assunto. Eu sou pai, meus filhos têm oito anos e eu também estou passando por estes desafios no momento com os meus filhos. E eu tenho certeza que na escola também os professores lidam cotidianamente com este desafio de chamar a atenção, de trazer a atenção dos alunos para as matérias com uma concorrência muito forte, que são os celulares. E na Seite One do Brasil nós aprendemos, na verdade, que a tecnologia é algo muito importante e muito benéfico. Nós não proibimos o uso da tecnologia, muito pelo contrário, senão não estaríamos aqui hoje, não é verdade? E olha só, na mensagem de Ando Novo do Supremo Presidente da Seite One do Brasil, o professor Massanobo Taniguchi, ele fala exatamente sobre a visão da Seite One com relação à tecnologia. Olha só, vai aparecer para vocês aí na tela, ele diz assim para nós, falando da internet, precisamos lembrar que as tecnologias modernas, como a internet, tem lados positivos e negativos. A Seite One, entretanto, não considera que as tecnologias sejam prejudiciais de uma maneira geral. O que é prejudicial para nós é depender delas em demasia. Então, esse é um aspecto que nós devemos refletir. Será que não estamos usando em demasia? Tudo em excesso a gente sabe, né pessoal? Faz mal. E o uso das telas não é diferente. Então, como é que estamos utilizando o nosso dia a dia? Um dos grandes desafios para não usar em demasia é estabelecermos um controle. E para cada faixa etária existe um tempo diferente para o uso das telas. Você sabia disso? A Sociedade Brasileira de Pediatria traz para nós um estudo mostrando um direcionamento para pais e educadores sobre o tempo máximo de exposição que nós podemos dar para os nossos filhos e alunos. Olha só que interessante na próxima tela aí para vocês verem. O limite máximo de tela por dia para crianças e adolescentes. Crianças menores de dois anos, evitar. Olha que interessante. É evitar. É uma fase da formação cerebral da criança. E se ela é exposta às telas, isso vai dificultando o desenvolvimento da criança cerebral e de outros órgãos. Eu conheci uma pessoa que estava passando por um desafio com a filha. Por quê? Ela teve um problema na visão. Por quê? Desde criança, desde bebezinha, ela era colocada diante de telas. Para que os pais possam fazer outras coisas. Geralmente é assim, né? Vou deixar aqui para não chorar. Vou deixar aqui vendo um desenho. Para eu ter silêncio, tranquilidade. Vários motivos, né? E aí, o que aconteceu? Esta criança, ela já tinha uma predisposição de ter um problema na visão. Só que o uso da tela, que é um uso próximo, fez com que a criança não tivesse um desenvolvimento dos seus olhos, dos nervos, dos músculos, para olhar mais distante. Então, ela não exercitou isso durante a sua infância. O que que aconteceu? Essa criança cresceu e com seus seis anos, sete anos, ela precisou utilizar um óculos. Só que não é um óculos pequeno. Não é um óculos de dois graus. Foi um óculos de seis, sete graus. E a dificuldade da criança se adaptar com isso, sofre bullying na escola, entre outras coisas. Então, algo que poderia ter sido evitado se não tivesse tanto tempo com o uso da tela. Percebem como, realmente, cada faixa etária devemos estar muito atentos. Então, a sociedade de pediatria nos ajuda aí a termos este norte. E aí, a outra faixa etária, crianças entre dois e cinco anos, uma hora, limite da tela, de uma hora. Crianças entre seis e dez anos, limite máximo de duas horas. Meus filhos estão nessa faixa etária aí, de dois, de seis a dez anos, né, de idade. Eles têm oito anos e, devo dizer, é um desafio para mim, para minha esposa, nós conseguirmos estabelecer este limite de duas horas. Mas é muito importante e necessário para as crianças. Eu percebo que, quando passa desses horários de duas horas, por exemplo, meus filhos, eles ficam irritados. Eles deixam de ir ao banheiro, olha só, deixam de ir ao banheiro para continuar jogando, assistindo no YouTube e tal. E, quando para o tempo, eles vão correndo para o banheiro, estão apurados já para fazer xixi e tudo mais. Eles esquecem de comer. Então, são coisas assim que nós, como pais e educadores, precisamos estar bem atentos. É um desafio? É um desafio. Mas, graças à luz do ensinamento da Sei Tionoye, nós conseguimos direcionar os nossos filhos e alunos de uma forma muito interessante. O que acontece é que, muitas vezes, a gente vai deixando, né, vai deixando assim. Não olha de frente para esse problema, porque é um problema, sim. O uso excessivo é um problema. Trazer isso à nossa consciência é o primeiro passo. E, o que acontece com muitos pais e educadores é que vamos deixando, né, para, põe debaixo do tapete, ah, está tudo bem, ele gosta, não tem problema. Tem problema, sim. Então, nós precisamos usar de forma consciente. Essa é a proposta desta palestra de hoje, aqui no canal dos educadores, né, Este dia e horário é especial dos educadores da Sei Tionoye do Brasil, tratando desses temas tão relevantes e importantes para nós, pais e também educadores. A outra faixa etária, então, por fim, crianças e adolescentes entre 11 e 18 anos, no máximo de 3 horas por dia. Então, é um desafio? É um desafio que todos nós estamos passando nesse momento e precisamos olhar para isso. Então, esse é o primeiro passo. E aí, o professor Marcelo Nabutaniguchi, nosso Supremo Presidente, ele também fala sobre o que causa, quais são os problemas, né, do uso excessivo. Ele vai dizer aqui para nós, isso ocorre porque depender excessivamente delas, delas, a tecnologia, enfraquece as funções do corpo humano, inclusive do cérebro, e nos afasta mais da natureza. Olha que coisa interessante. Então, o uso excessivo, ele prejudica o desenvolvimento cerebral, ok. A ciência já nos fala isso, né, também. E uma coisa que ele coloca aqui, nosso Supremo Presidente, nos afasta mais da natureza. Então, a gente passa a ter uma vida antinatural. A gente deixa de olhar mais para a natureza, de desfrutar a maravilha da natureza, de contemplar a natureza. Então, isso é muito importante porque nós percebemos que o afastamento da natureza nos faz ter posturas e condutas equivocadas e faz com que a gente desvalorize a natureza, fazendo com que a gente não cuide da natureza. Então, a preocupação chega até aí. O uso excessivo das telas pode trazer posturas inadequadas de uma geração inteira. Crianças e adolescentes que estão sendo levadas pelo uso excessivo, ficam em casa. Chamam que é uma geração quarto. Que ficam no quarto, né, usando os celulares e não tem esse contato com o mundo exterior. Tanto com a natureza quanto com os demais seres humanos. Então, é fundamental a gente olhar de frente para isso. Então, o que a gente precisa fazer para controlar? Utilizar de forma consciente as telas. Como que a gente lida com isso? Uma das coisas que o professor Maçanobo, na sua mensagem de ano novo, ele também fala, é que nós precisamos ter mais contato com a natureza. Ou seja, precisamos passear mais na natureza. Na sete oranha nós temos os clubes. Clubes de horta orgânica, clube de artesanato, clube de bicicleta. Então, por exemplo, leve os seus filhos para passear no parque. Leve seus filhos para fazer exercício físico, para andar de bicicleta. Eu participo do clube de bicicleta da Seiichi Onoi. E desde sempre eu estimulo os meus filhos também a andarem de bicicleta. E isso é muito saudável. Como todos nós já sabemos, né, a prática de exercício físico, a bicicleta é muito legal nesse sentido. Desenvolve parte motora, cerebral e faz com que tenha um período todo de vivência próximo da natureza. Recentemente, né, meus filhos ganharam uma bicicleta, cada um ganhou uma bicicleta nova, eles já tinham uma, né. E aí ganharam da tia de Natal, ganharam uma bicicleta maior para eles poderem continuar andando. Tem uma foto deles aí só para que vocês possam conhecer. Então, o que eu faço? Eu levo eles lá para a quadra do meu condomínio. Vamos sair um pouco, vamos andar de bicicleta, vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de esconde-esconde. Vamos fazer outras coisas. Então, é um convite para os pais, principalmente, a estarem mais junto com os seus filhos. É conviver mais. Então, muitas vezes, essa é uma reflexão muito profunda, importante, nós deixamos os nossos filhos ficarem mais tempo nas telas por nossa própria conveniência. Por quê? Porque a gente quer ter o nosso tempo de silêncio, de tranquilidade. Ah, eu não quero barulho. Então, deixa eles ali no celular, ficam tranquilos. Nem parece que tem criança em casa, já ouviram falar sobre isso? Então, às vezes, a gente toma esse tipo de postura inconscientemente, tá? Então, por isso que a proposta, hoje, é trazer a consciência. Por que estamos deixando nossos filhos com mais tempo do que deveria? Então, este é um dos pontos, porque é mais cômodo para nós. A gente precisa refletir sobre isso e tomar a decisão de mudar. Então, ir com os filhos para parques, andar de bicicleta, tudo isso faz com que nos aproximemos mais da natureza, que é um aspecto fundamental levantado pelo nosso Supremo Presidente. Nós estaremos trazendo para as crianças um olhar mais próximo da natureza, que vai fazer com que eles tenham uma postura adequada de respeito e valorização a ela. E, da mesma forma, nós estamos tendo mais contato com os nossos filhos. E isso não é só a Seychelles também que fala. Isso também são os psicólogos que falam sobre isso. Aqui tem uma tela que eu vou mostrar para vocês aí, o psicólogo Cristiano Nabuco. Ele fala assim, o que a gente pode fazer para diminuir o uso das telas? A vida offline também é boa. Estimular os filhos a fazer as atividades ao ar livre ou praticar esportes pode ser uma tática para afastá-los das telas por um período do dia. Então, assim como eu falei, isso é validado pelos psicólogos hoje em dia. Mostrar que a vida offline também é boa. E como é boa, né, gente? É maravilhosa. Então, a gente precisa, sim, proporcionar isso para eles. Muitas vezes, meus filhos, eles vêm até mim e falam, Papai, vamos brincar. E, às vezes, eu não posso, porque estou trabalhando. E aí, então, o que acontece? Mas, automaticamente, eles já vão ir para a televisão, vão para o celular. E aí, eu fico pensando, puxa, isso é minha responsabilidade. Então, a gente precisa estabelecer os controles. E sempre quando você tiver disponibilidade, tá? Mesmo que você não esteja ali com todo o ânimo, está com uma preguiça ali, quer ficar sentado no sofá, quer descansar, está tudo bem, isso é importantíssimo, eu também faço isso, mas a criança, principalmente a criança, ela deseja extravasar. A natureza dela é dinâmica. A natureza da vida, por si só, é dinâmica. E da criança é muito mais. Quando meus filhos desligam o celular, é impressionante, né? São dois, né? São gêmeos. Então, parece que ligam no 220, começam a correr pela casa inteira, brincar e tudo mais, como se aquela energia estivesse acumulada. Então, há um acúmulo de energia dentro dos nossos filhos e alunos também. E se não direcionarmos isso, isso vai ficando represado e vai impedindo que o desenvolvimento deles seja de forma saudável. Então, nós precisamos estimular esta vida que está ali para que ela realmente jorre e transborde a educação da vida pregada pela Sei Tio Noye. Ela olha para essa vida da criança e dos adolescentes e reverencia essa vida. Essa vida que está ali, ela não pode ficar represada. Ela precisa ser estimulada. E se nós deixarmos mais tempo, quanto mais deixarmos eles no celular, menos essa natureza divina vai ser exteriorizada. Como eu falei, as telas são muito importantes. Olha só, esses dias eu fui no Parque do Karma aqui em São Paulo com os meus filhos, minha esposa. E lá tem uma parte em que eles têm uma exposição de pedras. Muito interessante. E aí, o meu filho falou, papai, aqui tem o lápis lazuli do Minecraft. Falei, ah, claro que não, filho, isso aí é de videogame, isso aí não existe não, é lápis lazuli. Nunca ouvi falar. Ele falou, não, está aqui, papai. Ela me apontou. Eu, na minha ignorância, não conhecia realmente que existia uma pedra rochosa de coloração azul chamada lápis lazuli. Mas eles conheciam como? Através do jogo chamado Minecraft. Então, eles me ensinaram sobre uma pedra que existia que eu desconhecia. Outra vez, eles me falaram, papai, você conhece bioma de mesa? Existe no Minecraft. Falei, ah, filho, isso aí é invenção, certeza. Bioma de mesa? Não, nunca ouvi falar. Daí eles falaram, não, procura no Google. Aí eu fui procurar no Google. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei, existe, né? O bioma da ilha de mesa, né? Que são formações de argila que tem umas colorações diferentes. Quando eu li no Minecraft, nossa, tudo colorido. Falei, ah, isso aqui não existe, nunca vi. Mas, de fato, existe, sim, bioma de mesa. Então, as telas, elas ensinam também, elas ajudam. Eles gostam muito de aprender espanhol comigo através do aplicativo Duolingo. Eles me pedem isso, vamos fazer o Duolingo. Eles adoram. Para aprender novas palavras, claro, é um formato de game, né? Formato de gamificação, você vai acertando, vai ganhando pontos e tudo mais. Isso é estimulante para eles, né? Então, isso também ajuda, é uma ferramenta maravilhosa. Outro exemplo, esses dias eu estava vendo uma entrevista, né? Com o Sérgio Sacani, ele é um... Ele tem um canal no YouTube, Space Today. E é um... O maior canal de astronomia do YouTube, pelo que me parece. E ele fala da astronomia, ele fala de várias coisas muito ricas, de vulcão. Esses dias eu estava ouvindo ele falar sobre vulcão, a importância do vulcão para a vida na Terra. Se não fossem os vulcões, a vida não existiria, não faz a Terra. Então, eu falei, nossa senhora, que incrível. Então, ele falou que os professores estão usando os vídeos dele na sala de aula para falar sobre astronomia, geologia, que é uma especialização dele também. Então, muitos alunos estão aprendendo graças a um canal do YouTube, no caso desse Sérgio Sacani, e tem tantos outros canais maravilhosos que a gente aprende. É uma verdade. Então, a proposta aqui não é proibir, claro que não. É valorizar, sim, o que deve ser valorizado, a gente precisa utilizar essa ferramenta tão maravilhosa, e as crianças também têm essa facilidade de utilizar, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos refletir como que estamos controlando. Então, como que estamos controlando? primeiro passo para termos esse controle, é termos o nosso autocontrole. Esse é o ponto fundamental. Será que nós, pais, professores, também estamos nos controlando? Porque sabe o que acontece com as crianças, com os adolescentes? eles nos imitam. Eles olham para nós e nos imitam, gente. É um instinto natural de toda criança. Isso está neste livro aqui, Pedagogia da Seite Anoí. Tem um capítulo que o sagrado mestre, Massahara Toniguchi, ele discorre sobre isso. É da natureza da criança um instinto de imitação, até para ir aprendendo, andar, a falar, e isso vai se desdobrando em todas as outras coisas. Então, se eles nos veem o tempo todo, eles falam, isso é natural, meus pais fazem, professores fazem, então também vou ficar no celular. Isso é muito comum. Então, os nossos filhos são reflexos da nossa própria vida, da nossa própria mente, das nossas próprias posturas. Assim, ensina a Seite Anoí. Os filhos são reflexo dos pais. então pais e também educadores reflitam sobre o quanto tempo vocês estão utilizando também as telas em suas vidas. Tudo bem que usamos para o trabalho, mas se nós utilizarmos muito tempo até fora do horário de trabalho, eles percebem. Eles percebem, estão de olho na gente. Não para nos julgar, mas para que eles tenham uma referência de vida. Nós somos a referência de vida para eles, os pais e educadores. Então, se você quer controlar o uso das telas dos seus filhos e alunos, você deve se controlar em primeiro lugar. Assim, ensina a Seite Anoí. Também os psicólogos hoje em dia tratam sobre isso. Essa é uma outra dica que o psicólogo Cristiano Nabuco, que é PHD em psicologia clínica de dependências tecnológicas, nos ensina. Vai aparecer aí para vocês. Dar o exemplo. Crianças que veem os pais usando o celular o tempo todo estão mais propensas a repetir esse comportamento. Então, até os psicólogos também alertam-nos sobre isso. E a Seite Anoí fala há muitos anos neste aspecto, que os filhos são reflexo da mente dos pais. Como eu citei este livro, vou ler um trecho para vocês, está na página 38. Olha o que ele fala para o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seite Anoí, nos ensina. É essencial, porém, que se conscientize a verdade eterna de que, para educar bem os filhos, os próprios pais devem ter uma conduta exemplar. Os filhos são extensão dos pais. Portanto, de nada adianta os pais tentarem melhorar os filhos, repreendendo-os pela má conduta, se eles próprios vivem dando maus exemplos. Isso só contribuirá para gerar sentimento de revolta nos filhos. Se os pais derem exemplo de boa conduta na vida cotidiana, em vez de repreender os filhos pelo mau comportamento, estes acabarão por imitá-los e passarão a levar uma vida correta devido a um instinto de imitação, que é uma das características acentuadas do ser humano. Então, está claro aqui para nós, neste livro, e aqui tem muitas outras coisas, leiam este livro maravilhoso. Este livro está disponível na livraria virtual da Saint-Jonaire, gente. Só dá um clique aí na descrição deste vídeo, tem livraria.sni.org.br Você pode acessar a qualquer momento e adquirir a obra. As obras da Saint-Jonaire, aliás, são um custo muito, assim, baixo comparado com tantos outros livros. É um custo-benefício, assim, extraordinário. Os benefícios que nós temos com os livros da Saint-Jonaire. Então, adquira o livro e para você que está passando por isso e está tendo insights com este vídeo, deixe o seu like, curta este vídeo, inscreva-se no canal do YouTube da Saint-Jonaire para você ver essa e outras palestras, outras aulas tão maravilhosas do ensinamento da Saint-Jonaire com preletores que praticam o ensinamento da Saint-Jonaire, tem as vivências na escola e também no lar, fazendo com que a gente tenha essa troca muito bacana. Deixe seu comentário também de onde você está assistindo este vídeo hoje, se você está assistindo com alguém, isso é muito bacana, essa troca. Então, esse é um lado muito positivo das telas, essa troca, nós conseguimos atingir milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil e também do mundo e isso realmente é fantástico, levar esse ensinamento é algo maravilhoso, então as telas proporcionam isso também. Agradecemos a esta tecnologia maravilhosa, mas devemos dar a atenção devida, com certeza. continuando aqui, uma outra coisa importante, então, falamos sobre a conduta dos pais, o primeiro ponto então, reflita sobre isso, quantas horas você usa o celular? Vamos falar na hora de folga, tá? Vamos nos, é justo, muitas pessoas trabalham com o celular, está tudo bem. quantas horas você, pai, educador, usa fora do seu horário de trabalho e tudo mais e reflita se não está usando de forma demasiada, tá? E aí, uma coisa importante, próxima tela vai trazer um aspecto aqui interessante, que o hábito se cria pela repetição, isso está no livro A Verdade da Vida, volume 14, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi também que escreveu a obra A Verdade da Vida, são 40 volumes, esse é o 14, e aqui, ele vai dizer para nós que o hábito se cria pela repetição, tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos, então, se o seu filho está há muito tempo usando o celular, isso já virou um hábito, e aí você tenta, ah, mas eu não consigo, eu não consigo fazer com que ele saia do celular, é difícil, por quê? já virou um hábito, então, qual é a orientação da Sertioné para mudar esse hábito? Então, aqui na página 196, o Mestre fala aqui para nós, a criança deve ser orientada de modo a realizar boas ações com prazer, e o homem sente prazer em fazer algo quando não é coagido, quando é coagido a fazer, até os trabalhos interessantes lhe tornam maçantes, até os trabalhos interessantes lhe tornam maçantes, há muitas crianças rebeldes que quanto mais as mandarem estudar, mais preguiçosas se mostram na presença dos pais, isso porque os pais as coagiram demais na fase inicial da educação, é natural que as crianças detestem estudar se o estudo é imediatamente associado à coação, então muitas vezes a gente sabe conscientemente, puxa, eu preciso tirar meus filhos da tela, e aí você vai lá e fala, sai do celular agora, vai estudar, isso é uma coação, então a gente sabe, sente essa obrigação e vem um ímpeto e você age de uma forma grosseira com o filho, e isso também não é a solução, a solução então, como nós ouvimos agora, é fazermos de forma sem coação, a criança ela precisa ser direcionada de forma que aquilo é um prazer, uma técnica que nós usamos lá em casa, é o seguinte, olha, meninos, vocês vão usar o celular até 8 horas da noite, após isso, nós vamos fazer um jogo aqui em casa com todo mundo, uma das coisas que a gente gosta de jogar é uno, outra coisa que a gente gosta de fazer, recentemente a gente comprou umas palavras cruzadas lá em casa, e aí a gente deu para eles e eles se interessaram, então, sempre a gente faz alguns combinados, ó, depois agora do celular a gente vai fazer tal atividade, estes combinados são fantásticos, principalmente se eles são feitos de uma forma amável, a educação da Sei Tcheno Iê ela é muito simples, ela parte do princípio de respeito à vida, do respeito ao outro ser humano, não é porque o outro ser humano é pequeno, é uma criança, é um adolescente, tem tantas coisas para aprender que você deve fazer de uma forma com que você seja o senhor da razão, não é assim, a autoridade dos pais não vem da força, ela vem do olhar para a imagem verdadeira do seu filho, do seu aluno, quando você olha com esse olhar profundo, isso chega ao nível do amor, isso é o amor, para Sei Tcheno Iê, o amor não é apenas um sentimentalismo, ele é a base da vida que representa o mundo da imagem verdadeira, na qual eu e o outro somos um só na essência, estamos conectados uns com os outros na essência, então quando olhamos o outro com este olhar, ele respeita, façam este teste, ao invés de olhar e brigar, olhe com respeito, muita gente dá o exemplo de que os pais devem olhar na mesma altura da criança, por quê? Isso é uma forma de mostrar respeito àquela vida, àquela vida preciosa de Deus, então olhando dessa forma, a forma como você fala muda, quando a gente fala com amor, muda o tom da voz, quando a gente está com raiva, sai um tom da voz estridente, agudo e a criança capta isso, criança, adolescente, então viram rebeldes porque eles se sentem coagidos, então se você quer realmente ajudar os seus filhos e alunos, não faça de uma forma autoritária com coação, faça com respeito, olhando a imagem verdadeira de filho de Deus que está dentro da criança, dentro do adolescente, dentro dos alunos e uma prática que nós fazemos para treinar isso, esse olhar para a imagem verdadeira é chamada meditação Shinsokan, que gostaria de sugerir a leitura deste livro Meditação Shinsokan é maravilhosa, de autoria do sagrado mestre Seicho Taniguchi, aqui ele fala de forma muito simples os benefícios da meditação Shinsokan e é por isso que hoje eu escolhi nós fazermos esta prática ao final da aula de hoje para que todos possam fazer e entender como é esse exercício às vezes é difícil você olhar que a criança está fazendo alguma coisa alguma má conduta está ali há muito tempo no celular no caso e você ter uma paciência para chegar lá e falar de uma forma calma tranquila e isso devo dizer a vocês que eu fui desenvolvendo eu era muito bravo e irritadiço estou cada vez melhor com os meus filhos e todos nós temos a mesma capacidade de se desenvolver se somos impulsivos somos bravos somos grosseiros nós na nossa essência de filhos de Deus somos amáveis somos harmoniosos temos uma autoridade espiritual sem necessariamente ser grosseiro e isso a gente consegue compreender não só intelectualmente mas com todo o nosso ser através da meditação Shinsokan que nós fazemos diariamente é um exercício mental então tudo que você quer desenvolver você precisa praticar então você quer aprender natação vai praticando todos os dias até você se tornar um exímio nadador mas você não vai parar de fazer você vai continuar fazendo para continuar se desenvolvendo por isso que a gente faz a prática da meditação Shinsokan todos os dias e é o que que acontece com os pais educadores que fazem a meditação Shinsokan eles conseguem enxergar o filho de Deus na criança no aluno e eles são os queridinhos dos filhos e dos alunos então todos os pais educadores que conseguem ter esse olhar amoroso conseguem trazer a mensagem que deve sem coação e com prazer com alegria a criança que é estimulada com prazer e com alegria fazer atividades ajudar em casa por exemplo e também fazer a lição de casa estimular com alegria isso para ela é fundamental então esse é um aspecto muito importante e relevante neste mundo de telas que estamos vivendo é o controle dos pais como eu falei e a forma como nós nos dirigimos a eles isso faz todo o sentido a forma como nos dirigimos e a forma como nós os enxergamos a partir disso as coisas se endireitam a gente é maravilhoso e lá em casa né a gente tem várias experiências algumas dão certo outras não dão certo às vezes eu também não consigo falar de uma forma totalmente calma tranquila e reconheço os meus erros inclusive reconhecer o erro diante dos filhos isso é muito saudável tá isso faz com que a criança entenda que ela também precisa ser humilde quando o adulto percebe que o que ele fez foi equivocado não está de acordo com a sua natureza divina seu Deus que está dentro de você se arrepender pedir desculpa isso é muito nobre isso não é sinal de fraqueza muito pelo contrário você está ensinando o seu filho que quando ele ouve a sua voz interior do seu Deus interior que fala isto está certo ou isto não está certo ele também se arrependa se torne humilde e não seja rebelde então isso também acontece comigo acontece na minha casa e quando as experiências dão certo é muito é emocionante de ver que a gente fala filho agora já deu o horário do celular ele fala tá bom aí a gente fica até meio assim nossa foi tão fácil então quando a criança se sente amada reconhecida valorizada e tem essas atividades na natureza exercício físico outras atividades elas colaboram demais então sim tem solução muito tranquilamente é um exercício com certeza diário para todos nós pais e educadores mas é possível olha que caminho maravilhoso que estamos aprendendo aqui na Ascente Onoi então outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui eu comentei sobre isso mas aqui no livro A Verdade da Vida volume 14 ele cita uma outra parte que é o seguinte ele diz não repreenda a criança por ser barulhenta tá isso está na página 159 vou ler aqui para vocês não repreenda a criança por ser barulhenta numa criança a virtude não consiste na harmonia silenciosa é natural que uma criança transbordante de vitalidade seja barulhenta é normal que um ser em desenvolvimento seja barulhento tudo que está em construção é ruidoso uma fábrica onde a produção é ruidosa numa casa em construção ouve-se o incessante ruído do trabalho de pedreiros e carpinteiros o barulho sempre acompanha o desenvolvimento e a construção e aí continuando o mestre diz assim para nós até agora em muitos lares deve-se ter prejudicado o desenvolvimento das crianças com repreensões irrefletidas como silêncio não quebre o barulho aqui não quero o barulho aqui quem repreende as crianças por causa do barulho obstrui seriamente o desenvolvimento da vida a vida que está tentando se desenvolver é oprimida e desperdiçada por tal reprimenda quando essa opressão é exercida continuamente o efeito será pior do que o simples desperdício de energia pois uma vida continuamente constrangida ficará atrofiada olha como isso aqui é muito sério e eu lembrei que meu filho uma vez chegou em casa e falou papai a professora gritou na sala de aula para todo mundo ficar quieto eu que imaginando 30 crianças na sala de aula os professores tem que fazer malabarismo para ter o controle da sala de aula então entendo no caso dos professores que precisam muitas vezes aumentar o tom de voz para ter a atenção dos alunos e tudo mais porém esta não deve ser a medida que seja realizada sempre não deve ser o hábito de um professor porque isso vai fazendo com que a natureza que é barulhenta da criança ela fique reprimida e ela pode até ser uma criança comportadinha diante do professor porém futuramente ela se torna um adolescente muito rebelde porque isso está reprimido dentro da criança que na fase em que deveria exteriorizar não foi exteriorizada por isso que é muito importante nós entendemos essa parte porque eu percebo que muitas vezes nós pais deixamos os nossos filhos no celular para que nós possamos ter silêncio possamos ter tranquilidade isso nós precisamos refletir você pode até não falar para o seu filho fique quieto não faça barulho já aprendi na seite usar boas palavras beleza mas se a nossa postura mental é de mantê-los mais tempo do que deveria na tela para que eu tenha silêncio é a mesma coisa do que se você estivesse falando para eles ficarem quietos eles estão lá quietinhos mas eles estão reprimindo a vida que está dentro deles claro pode usar celular isso já falamos que tem os pontos positivos mas o excesso é que vai trazendo esse tolimento a natureza divina da criança então reparem-se a postura com que vocês estão agindo dentro de casa não é por isso é porque você quer ter silêncio não quer ter barulho quer ter tranquilidade claro todos nós queremos ter mas a fase da criança é barulhenta é ruidosa e é bom que tenha isso dentro de casa então por isso que tem aquela expressão quando eles estão em silêncio vocês falam a gente fala nossa parece que não tem criança em casa por quê? é a natureza da criança é essa então tomem cuidado se a criança está muito em silêncio é porque ela não está manifestando a natureza divina dela a sua naturalidade ruidosa alegre festiva e que nos contagia nos traz também esta alegria então isso é um dos aspectos muito importantes para controlarmos o uso da tela com os nossos filhos é refletirmos sobre as nossas próprias condutas nossas próprias posturas mentais como nós estamos vendo a nossa vida às vezes nós não estamos felizes no lar no trabalho na escola e com uma forma de fuga ah eu quero ter meu silêncio então deixa meus filhos lá só que se isso for feito constantemente é que é o problema você está prejudicando o desenvolvimento do seu filho desenvolvimento cerebral como nós falamos o desenvolvimento também do relacionamento com os demais seres humanos o relacionamento com a natureza e as crianças e adolescentes que tem um uso excessivo das telas elas perdem a concentração muito fácil então educá-las se torna um desafio ainda maior para os professores então a educação nós sabemos que é uma via de mão dupla são os pais e os educadores que tem que fazer um trabalho em conjunto então os educadores tem lá os alunos que estão com dificuldade de se concentrar na sala de aula porque muitas vezes a raiz está no uso excessivo de telas então perde-se a concentração tem irritabilidade são muito irritados com o cotidiano com a vida são depressivos então uma das dicas que eu gostaria de trazer para vocês é ensine os seus filhos desde cedo a meditar a orar nesse livro Meditação Shinsokai Maravilhosa Sagrado Mestre Seichi Taniguchi ele fala um dos benefícios que cabe muito para esse momento desta aula com os educadores olha só o que ele fala e para os pais também com certeza aqui na página 26 ele diz assim todas as pessoas possuem força de concentração além disso existe um excelente eficaz método para intensificar essa força é a meditação Shinsokan ainda que por 30 minutos você deixe de estudar ou de executar outra atividade para praticar a meditação Shinsokan depois conseguirá sua produtividade em dezenas ou centenas de vezes portanto pratique a meditação Shinsokan diariamente e intensifique seu poder de concentração então depois de nós aprendermos a controlar o tempo de tela dos nossos filhos isso já vai fazer com que eles aumentem a sua capacidade de concentração consequentemente de aprendizado aliado com a meditação Shinsokan isso se potencializa a capacidade de concentração se torna ainda maior consequentemente a capacidade de aprendizagem se torna ainda maior então já vi matérias de escolas que começaram a meditar e isso trouxe benefícios aumentou a concentração dos alunos deixou eles mais calmos e mais tranquilos fazendo com que eles aprendam mais por isso então nós vamos agora fazer a meditação Shinsokan para você que não conhece eu vou fazer de forma bem seguindo um roteiro que vocês podem seguir também em casa esse roteiro podem adquirir na livraria virtual da Seition esse roteiro e fazer em casa podem também ir acompanhando esse vídeo sempre que quiserem para poder fazer e vocês vão perceber o quanto vocês vão se tornar mais controlados mais calmos para poder conversar com os alunos com os filhos vendo a imagem verdadeira deles como nós falamos e fazendo com que a criança ou o adolescente também pratique a meditação Shinsokan eles vão aumentando a capacidade de concentração e isso faz com que eles aumentem a capacidade de aprendizado é maravilhoso então convido a todos a fazer a meditação Shinsokan agora procure um lugar para sentar de forma confortável ficar numa postura ereta na Seition nós colocamos a mão diante do rosto assim como se fosse uma prece e é uma oração em que nós estamos contemplando Deus a nossa imagem verdadeira a imagem verdadeira do outro e nós vamos fazer de forma consciente mas de olhos fechados então vou pedir para que todos fechem os olhos e acompanhem mentalmente a meditação Shinsokan canto evocativo de Deus ó Deus Pai que dás vida a todos os seres viventes abençoai-me com o vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Seite Anoie para indicar o caminho dos céus e da terra protegei-me Neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira Neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira É o oceano de infinita sabedoria de Deus é o oceano de infinita sabedoria de Deus É o oceano de infinita sabedoria de Deus É o oceano de infinito amor de Deus É o oceano de infinito amor de Deus É o oceano de infinita provisão de Deus É o oceano de infinita alegria 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 de Deus É o oceano de infinita harmonia 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 de Deus Assim, mentalizando, contemplamos os atributos de Deus que em forma de luz nos envolvem e se estendem por toda parte Repetimos esta mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz de Deus É o mundo da harmonia absoluta Neste mundo da grande harmonia Eu, como filho de Deus estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante que engloba todos os atributos mentalizados A sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus Neste momento, então, inspiramos o ar lentamente pelas narinas, mentalizando A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior Flui, flui, flui Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre dilatando-o para a frente a fim de criarmos a sensação de plenitude Conservando esta sensação, mentalizamos Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado Enquanto isso, o ar vai se esvaindo naturalmente pelas narinas ou pela boca E novamente, voltamos a inspirar lenta e profundamente, mentalizando A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior Flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou preenchido Sou preenchido, sou vivificado A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior Flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou preenchido Sou preenchido, sou preenchido Sou preenchido, sou preenchido Agora, durante alguns instantes, em silêncio cada um continuará a mentalização com a respiração controlada Pela luminosa força vivificante de Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil Neste momento fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus Através desta infinita força o Brasil se torna tão perfeito como já o é No mundo da imagem verdadeira Oração pela paz mundial O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade Cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo Somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus O infinito amor de Deus O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade Cobrindo o mundo completamente Preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos Somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus Canto da grande harmonia A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz Muito obrigado Fim da meditação Shinsokan Pode abrir os olhos Muito obrigado Muito obrigado Assim então conseguimos praticar a meditação Shinsokan Para você que fez pela primeira vez Parabéns Continue fazendo na sua casa Adquira o livreto Shinsokan para você ir fazendo Continue assistindo os vídeos da Sei Tio Noe Aliás, se inscreva no canal Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe também com seus amigos Para que a gente possa juntos ter uma educação Tanto em casa como nas escolas Com mais qualidade, com mais amor Proporcionando muito mais aprendizagem para os nossos filhos e alunos Agradeço imensamente a participação de todos os senhores Muito, muito obrigado Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito É uma experiência vivida É a liberdade de ser autêntico E a certeza de que a jornada espiritual é um caminho para a felicidade duradoura Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho Seminário de Carnaval De 10 a 13 de fevereiro de 2024 Nas 7 Academias de Treinamento Espiritual da Sei Tio Noe Amazônia, Pará Santa Fé, Bahia Goiás Minas Gerais Curitiba, Paraná Santa Tecla, Rio Grande do Sul Ibiúna, São Paulo Saiba mais em sni.org.br Ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento Espera por você Junte-se a nós nessa celebração única Muito obrigado Obrigado Obrigada Obrigada Legenda Adriana Zanotto